É isso aí galerinha, estamos aqui ó, o Anderson, Léo e Augusto, galera do Chiclete Metal, diretamente de Aracaju. E aí, galera de Aracaju invadindo, vindo curtir, né? Prestigiar mais um ensaio geral com o Chiclete Cubanana. E esse, mais especial ainda, né? Com certeza vai ficar pra história. E a galera de Aracaju vindo em peso, curtir o chicletão, aqui na Praia do Forte, vendo as gatinhas, pra curtir de boas. Com certeza, muita gente bonita, como você falou, muitas gatinhas. Não é isso, Léo Metal? É, vamos. Sempre a gente tamo junto, graças a Deus, né? O trabalho de vocês é fundamental, né? Essa cobertura aqui é maravilhosa. E dia 21 eu sei que você vai tá lá em Aracaju, né? Cobrindo o Bel já. Mas aqui a gente tá finalizando mais uma etapa, né? O ensaio geral e carnaval pra quem vai brincar. E você que vai seguir e acompanhar os seis dias de Bel, né? No carnaval, a gente dá uma boa sorte. E vamos curtir agora a saideira, né? Porque minha saideira foi no Praia do Cajú. Eu disse a você, ó, minha saideira. Aí apareceu outra saideira. Aí eu tô aqui no ensaio. Mais uma saideira. E o Jamile filmando. Né, Jamile? E você, cem por cento. Você é fundamental. O Chiclete com Manana, é... Precisava de uma cobertura cem por cento, como é de você, da galera chicleteira. Cobrindo e divulgando o Chiclete com Manana no Brasil. Viu? Aí eu proporciono meus amigos aqui que vieram comigo pra participar da galera chicleteira, que é a maior cobertura do Chiclete com Manana no Brasil. Augusto, que é o Gugu e Anderson. Valeu, Léo. É isso aí. Muito obrigado, Léo, pelos parabéns. E também nos desejo uma boa sorte no carnaval. Tudo de bom. Nós conversamos no Precaju. Você... Várias e várias entrevistas, mas eu acho que a nossa foi... Foi marcante. Foi marcante. Nós nos conhecemos no Precaju. E nos emocionamos no Precaju. Viu, Elvis? E tamo junto. Obrigado. Um pedido. Eu queria que você entrevistasse esse amigo meu aqui, que ele é fundamental. Ele é chicleteiro, como nós. Viu? Agora mesmo. Vou pegar ele aqui agora, Anderson, não é isso? Anderson. Anderson, chicleteiro. Também da família Chiclete Metal. Sempre. Não é isso aí, Anderson? E aí, como o Léo tava falando, ele é emocionado, né? Esperançoso por um show maravilhoso hoje. Hoje que esse é especial, né, Anderson? Muito especial. Chiclete sempre é especial. Não deixa de ser especial. Bel. Vou acompanhar sempre Bel. E o Chiclete... Vamos ver o que vai dar no Chiclete, né? Mas Bel sempre, também. Com certeza. Valeu, Anderson. Tudo de bom aí nessa noite, viu? Valeu. Valeu, valeu. Boa sorte aí pra vocês. Boa festa. Obrigado.